Cristo fez meus braços Deu-me a cabeça para se virar Fez as minhas mãos para eu poder brincar Vejam que Jesus maravilhoso Cristo deu-me a boca para eu sorrir Cristo fez meus pés para eu correr pular Deu-me um coração para eu também amar Vejam que Jesus maravilhoso Fez os meus joelhos para sim ficar Posso pôr as mãos em posição de orar Meus olhinhos posso agora sim fechar Vejam que Jesus maravilhoso